A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Nem o meu olhar, nada se alegrou Sinto-me perdido no vazio que você deixou Nada quero ser, já nem sei quem sou Eu já não consigo mais viver dentro de mim E viver assim é quase morrer Venha me dizer sorrindo que você brincou E que ainda é meu, só meu, seu amor Eu já não consigo mais viver dentro de mim E viver assim é quase morrer Venha me dizer sorrindo que você brincou E que ainda é meu, só meu, seu amor A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL